O governo federal fez uma nova alteração na Lei Rouanet, que destina incentivos fiscais a projetos de diversos segmentos da cultura. A Secretaria de Cultura defende que a mudança vai obrigar patrocinadores a investir em artistas iniciantes. Uma das principais mudanças foi a diminuição do teto do caixê individual de artistas com projetos beneficiados pela Lei Rouanet. O valor foi de R$ 45 mil para R$ 3 mil. Segundo o secretário de Fomento e Incentivo Cultural da Secretaria Especial da Cultura, o policial militar André Porciúncula, a remuneração seria excelente para quem estiver no início de carreira. Com 35 anos no mercado, no entanto, este produtor cultural avalia que a redução pode desestabilizar mais um mercado já fragilizado. De onde ele tirou esse valor de R$ 3 mil? A realidade de São Paulo é diferente da realidade do Ceará, do Brasília, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é mais próxima. Mas são realidades diferentes. Como é que ele estabelece R$ 3 mil? A partir de qual estudo? Aqui em São Paulo e no Rio é insuficiente. A Lei Rouanet foi criada no governo Collor em 1991. Através dela, iniciativas podem captar recursos de empresas para se financiar. Em troca, os doadores abatem os valores investidos de sua própria declaração de imposto de renda. A iniciativa movimentou o setor, gerou empregos e um retorno de tributação muito maior do que o imposto abatido. Isso permitiu que, em especial, as instituições e grupos mais profissionais ou de maior visibilidade, principalmente do Rio e São Paulo, tivessem meios de financiar suas atividades numa proporção que a gente não tinha realmente no histórico antes do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, é um crítico da Rouanet e realizou cortes nos limites permitidos pela lei já no primeiro ano de mandato. A mudança feita em 2019 reduziu de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão, o limite de captação de recursos totais para projetos artísticos de qualquer natureza. Há um problema na Lei Rouanet que é um problema de concentração regional, problema de concentração em algumas linguagens artísticas. Mas não é um problema relacionado ao pagamento dos artistas. O que acontece é, não é reduzindo o pagamento dos artistas que você vai desenvolver a Lei Rouanet ou a democratização dos recursos. Você vai fazer isso através de investimento em outros mecanismos de incentivo, como o Fundo Nacional de Cultura, políticas de capilarização das iniciativas culturais. Outra mudança prevista pelo secretário de incentivo é diminuir o valor de aluguéis de locais para a realização de peças teatrais, por exemplo. Porciúncula quer estabelecer um teto de R$ 10 mil para essas locações em qualquer lugar do Brasil. A medida também é contestada por representantes do setor. Ainda que seja uma regulamentação legal, uma regulamentação ineficaz, uma regulamentação ilegítima de alguma maneira, uma regulamentação descolada da realidade cultural. Há claramente uma retaliação ao setor cultural, especialmente dos grandes artistas, que têm se posicionado contrariamente ao governo.